Localizado no Distrito das Artes e Entretenimento de Miami, o edifício Canvas redefine o significado de cultura e sofisticação. Com 36 andares de altura e 513 residências de alto padrão, ele é o ponto onde a arte e a eficiência se encontram. Há poucos minutos do Adrian Archie Center, da American Airlines Arena e do Porto de Miami, este edifício coloca seus moradores no coração cultural da cidade. Situado a 5 quilômetros do Distrito das Artes de Wynwood, do Design District, do Centro de Miami, do Centro Financeiro de Brickell e de South Beach, o Distrito das Artes e Entretenimento personifica o termo Renascimento. Os moradores podem participar de eventos anuais que ocorrem bem ali no seu quintal, como o Art Basel e o Miami International Boat Show. Além disso, restaurantes reconhecidos em todo o mundo, lojas e vida noturna estão à distância de uma caminhada. O Distrito oferece, ao mesmo tempo, acesso fácil às principais conexões de transporte. Os residentes do Distrito das Artes e Entretenimento têm diversas opções de transporte público, como a linha de ônibus Miami Dirt Country, o Metro Rio, o Metro Mover e, em breve, o Trembala, em construção, que fornecerá transporte regional até Orlando, ao norte. Próximo dali, o Miami World Center, uma comunidade planejada de alta qualidade de 25 acres, que proporcionará uma experiência residencial exclusiva completa, com opções de lojas, restaurantes e entretenimento sem paralelo. A poucos passos de distância de alguns dos bairros de crescimento mais acelerado do sul da Flórida, O Canvas está situado literalmente no coração da inovação e do progresso e inclui um projeto multimilionário de Jandlin, o World Resort Miami, que além de criar valor novo, também gera novas oportunidades para moradores e profissionais. O edifício ganhará forma nos próximos anos e revolucionará o conceito de espaço residencial e comercial. Venha tomar parte da arte, do sabor e do futuro de Miami. A vida é a sua tela. Juntos, vamos pintar algo belo.